Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E este aqui é o Tênis Fiber Ecoa Recover Slim, moleque Eu trouxe essa semana o Ecoa normal E este aqui é o lindo demais e vou estar mostrando pra vocês Mas antes de mais nada, não esquece Deixe o like nesse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano Pelo amor de Deus E também, editor, aqui praticamente Segue a gente no Instagram Fiber.oficial e arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? E obviamente, tá rolando a Black Fiber até o final de novembro Tá saindo no finalzinho de novembro desse vídeo Então aproveita, use o cupom QR Code É aqui na página, enchendo basicamente Rafa Nunes 20 Cara, tem cuponzinho aparecendo Black Fiber Quando você entra no site da Fiber, tá? Mas o cuponzinho Rafa Nunes 20 Dá muito mais desconto que aquele Então aproveita o cupom do Rafa Clicando também no link aqui que tá na descrição Ou simplesmente botando cupom Vou xelestide, mano Esse jovem mancebos e mancebas Mas enfim, hoje eu vim falar Explicificamente dessa coisa linda É demais Esse é o tênis Fiber Ecoa Recover Slim, mano Eu já trouxe o unboxingzinho dele Vocês podem conferir, tá? Aqui no canal do Rafa É só digitar o nome do tênis E Rafa Nunes do lado, né? Ou unboxing Vocês que sabem Mas cara, esse tênis aqui, ó Perfect Mano, o Rafa 1 tá usando direto E ó, tá brilhando, velho Eu cuido muito bem desse tênis, velho Eu uso livre, mano, ó Tá limpíssimo, Rafa 1 Cuidou desse tênis como a vida, ó Beleza? Lindo demais Lindo demais Resistente E muito macio, mano Eu digo Não falei em outros vídeos, né? O Ecoa Recover É um dos tênis mais macios Que eu já botei no meu pezinho, tá ligado? Não é Ah, é papo de influência Não, mano Eu tô falando sério, tá? Papo de Rafa Consumidor, mano E Rafa que gosta de conforto, né? Enfim Vou tá mostrando um pouquinho aqui pra vocês, gente Esse tecidinho Eu já vou dar aquela dica, né, mano? Respirável, mano Você tá maluco? O solado anatômico, né? Esse tecidinho aqui, né? Basezinha em confiante, impacto Delícia Esse aqui, mano Tecidinho sustentável 3DKnight, tá, gente? Pra vocês aqui, ó E feito de garrafa pet Processo otimizando, né? Desperdícios É isso que eu gosto dos produtos da Fiber, né, mano? Eles tentam simplesmente evitar o máximo de desperdício Ainda reciclar garrafa pet pra fazer delícia, mano Você tá maluco? Mas enfim, vou tá mostrando um pouquinho no site Cara, eu tô com vontade de botar ele no pé, mano Então, mas eu sei o que ele é Mas enfim Transição Estamos aqui no site da Fiber Esse, então, como eu falei É o tênis Fiber Coa Recover A versão Slim, né, mano? A versão Slim tem a cor branca Que o Rafão está nas mãos E ainda tem a versão preta, tá, gente? É, assim, ó Na minha opinião Tênis mais macio que o Rafão já botou no pé Tem os tamanhos ali Lembrando, mais uma vez Tem o cuponzinho Black Fiber Mais o cuponzinho Raid O editor bota aí, ó Rafa Nunes 20 Garante mais desconto do que tá aí Pode fazer o teste Que eu garanto Beleza, pessoal Enfim Cara, tanto a versão preta Como a versão branca São lindas demais Se eu tenho a branca Eu sempre quero a preta Se eu tenho a preta Eu quero a branca A moral é que eu quero todas, mano Porque, assim, ó Uma aqui é bonita Outra aqui é confortável Então, junto os dois, ó Usão Aqui tem a tabela de tamanhos Uma coisa que Sempre me perguntam Rafa Qual é o tamanho do seu pé, mano? Esse aqui é 38 Eu cheguei Esse é o tamanho 38 E o pezinho do Rafa é 38 Então fica perfeito, tá? Mas você tá em dúvida, mano Tem o guia de medidas Que você clica Faz ali como está escrito E vai saber o seu tamanho Mas no meu caso É 38 38 Por perfeito, tá? Só pra tirar essa dúvida Que tem muita gente que fala Enfim Vamos ver aqui, mano O que que faz Do Ecoa Recoverzinho Maravilhoso Que o Rafa fala Ele tem dois propósitos, né? O pós-treino E o uso diário Que é pra tudo Na verdade Esse tênis aqui é pra tudo, né? O uso diário Quais são os benefícios? Inclusive, vamos ler aqui, ó Reduz o inchaço Estresse articular Diminui a sensação De cansaço nos pés Ideal pra quem passa Muito tempo sentado Ou em pé E os benefícios Do pós-treino, Rafa Simplesmente acelera A recuperação dos músculos Recupera a fadiga muscular Proporciona máximo conforto E bem-estar, mano Ou seja Esse tênis aqui Que o Rafa está na mão Faz tudo, mano E essa tecnologia É a Infrared Tech E eu já vou explicar pra vocês Então falando um pouquinho Da tecnologia, mano Infrared Tech O que que era, né, mano? É a tecnologia Cientificamente comprovada Que estimula A microcirculação sanguínea Trazendo inúmeros benefícios Para a saúde Dos pésitos do Rafa Aqui, mano E de quem for comprar Além disso É feito com 3D Knight Tech Sustentável, mano Que é, mano Cria malhas com elevado Grau de qualidade Durabilidade Resistência Produzidas a partir De garrafas PET Recicladas em processo Otimiza, né E evita desperdícios Como eu já falei, né Solado, ó Soladinho dele Anatômico Um caixa perfeito no pé Uma base super conf E anti-impacto Então, cara Perfeito pra você Ficar dia a dia ali, ó Ou pós-treino Que ajuda na recuperação Ainda possui Esse tecidinho transpirável Seu cabedal É produzido E uma malha Knight Que promove Ótima respirabilidade Evitando excesso de suor No caso, o Rafa Não soa demais É no inverno No verão Isso pro Rafa Vai ser um avaliouro Tá ligado? Enfim, pessoal Mais saúde e performance Como eu já falei pra vocês É sensacional Vai por mim, ó Eu adoro isso aqui, mano Isso aqui pra mim É muito bom Você bota aqui o dedinho E ajuda você a calçar, mano Aqui, ó Isso aqui é Material conf, mano Ajuda no calcanhar Mais reforçado Você tá maluco Uma delícia Como eu falei Alto nível de conforto, né Com a Ó Seu solado anatômico em EVA Proporciona uma base Confortável, aderente E anti-impacto Como eu falei, né Se adapta a sua rotina Ou seja Pós-treino Ou casual Diário, né, mano Poucos períodos em pé Ou sentado Cara, na moral Se você estiver usando isso aqui Você nem vai sentir dor no pé Inchaço e etc Você vai ver Que o negócio Vai melhorar demais E que tem O que ele diz, né, mano Pós-treino A recuperação e descanso São imprescindíveis Para o alcance de resultados Desenvolvimento muscular E principalmente Na prevenção de lesões O Ecoa atua de forma a acelerar a recuperação muscular Casual diário Graças ao estímulo A vascularização É ideal para quem passa longos períodos em pé Ou sentado Além de proporcionar alívio para condições Como facite plantar Esporão de calcânio E varizes Gente, ou seja Isso aqui é pra qualquer obra Tá ligado? Pau pra qualquer obra, mano Tênis pra qualquer obra É o Ecoa Recoverzim, mano Olha essa tecnologia, mano Você tá maluco Então mais uma vez A Fonfala, mano Tem na cor preta e branca, mano Se puder comprar os dois, mano Não vai se arrepender Mas assim, ó Usa o cuponzinho RafaNunes20, beleza? Vou falar um pouquinho mais do site Porque eu tenho que dizer E mandar a brava pra vocês Mais uma vez Eu ressalto Tá rolando a Black Fiber Até o final de novembro agora E, mano É a sua chance de revolucionar seu bem-estar É a sua chance De ter mais qualidade de vida E a sua chance De potencializar seu treino, mano Temos o lançamento de novembro Battlefield Ultra aí Que a Fonfala, inclusive Fez um unboxing Falou aqui Mano, se você não viu o vídeo Pelo amor de Deus Vai ver o vídeo Da Black Fiber aí Que eu fiz especial E aqui, ó Grandes descontos Eleve o nível do seu treino Eu vou sempre Indicar a sapatilha training Da Fiber, mano Essa sapatilha aqui Além de Tem um preço ok, mano Olha o preço dela, mano Tá maravilhoso Tem várias cores Você não vai enjoar O Rafão só usa ela nos treinos, mano E agora O Barfoot, né Que vem em novembro O Rafão tá usando praticamente Em todo treino Então dito isso, mano Também recomendo O Octomax Grip Pra treino de superiores, né, mano Simplesmente Nunca mais vai usar aquela luvinha O Rafão fez um unboxing review Falou aqui na Black Fiber também Na terça ou quarta Então aproveita Não esquece Mais uma vez, editor Bota aqui Cuponzinho Rafa Nunes 20 E é isso, gente Eu acho que eu já falei Tudo que a gente tem que falar Da Black Fiber Você clicando aqui Tem o link pra compra E usando o cupom do Rafa Você ganha aquele desconto superior também, né Pra combinar com o seu treino Então não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E, gente Bora aproveitar A Black Fiber Que isso Mano Desconto assim Só em 2025, hein Vai pro mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá